Orestes Rodrigues Mendes, ele que foi o protagonista de ver a santa da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Boa tarde, tudo bem, Orestes? Boa tarde, bem a você? O Sr. Orestes é conhecido mais como Dal aqui em Niverdelândia e a gente está aqui exclusivo fazendo a entrevista com o Sr. Dal. Sr. Dal, conta pra gente como é que foi exatamente quando o Sr. viu a santa. Isso foi dia 16 de dezembro, aí eu fui pegar um gato lá no assentamento do Retreiro, aí isso era às 11h20 da manhã, aí eu ia passando, uma coisa que eu nunca tinha visto, né, tinha visto por exemplo uma hora aqui, aí eu passando, aí eu olhei pra cá, aí eu vi um brilho do lado da gruta, aí eu parei e meu sobrinho Gabriel vinha atrás, né, aí eu parei e esperei ele chegar, aí eu voltei e falei assim, ô Gabriel, vou te mostrar se tem uma coisa aqui, olha se você tiver vendo, você fala pra mim. Aí eu mostrei, olhou e viu. Aí nós ficamos ali umas meia hora e nós seguimos para buscar o gato. Aí eu cheguei aqui e falei com o pessoal de casa, minha sobrinha, no dia nós fomos lá, eu e ele e minha sobrinha que era, aí o dia que nós fomos ela apareceu, veio três vezes e voltou. Aí não continuamos, vendo todos os dias ele estava vendo. E quais são os detalhes que o senhor viu, né, a imagem da santa? Na hora que eu vi, ela apareceu mais só o brilho, assim, mais só o olho, o olho que eu via, mais só o olho, entendeu? Só da vida, a pessoa servia, que era o pescoço dela. Aí depois dos três dias ele já foi mudando, né, a mulher, a nossa mulher, os caras, continuamos, assim, desse tipo, né. Eu vejo, o pessoal tem tudo bem, né, desse jeito. Quando as pessoas falam assim, quem viu primeiro a imagem da santa foi o vaqueiro. Para o senhor, como está sendo esse grande acontecimento? Ah, é bom e interessante, porque o pessoal, a gente pensa que ele estava mentindo, a pessoa deve estar bem atrapalhada, entendeu? Mas, para fazer o que nós dizemos, a gente fala, eu falei, quem quiser acreditar, a gente não quiser fazer o que, né. E assim, para mostrar que ele não estava assim mentindo, foi, nós subimos com um quadrinho, nós subimos na serra, e nós achamos aquela pedinha, quando a nossa separecia, acho que ela que, né, mostrou que o pessoal vê que a gente não estava mentindo, entendeu? Mas no início, assim, eu fico com vergonha, às vezes, o pessoal fala assim, ah, sai essa entrevista, e eu ficava com vergonha de falar, porque o pessoal achava que ela estava meio doida, muito tenso, assim, né, mas, o negócio de vergonha é quem quer, né. Verdade, quando as pessoas vêm aqui hoje, estão fazendo várias discussões em Verdelândia, na serra, é, para o senhor, igual para o senhor, tem o proprietário também lá da fazenda, você acha que para você foi receio estar falando aqui com a gente, né, sobre a imagem da santa? Ah, eu acho que foi bom, né, para lá, assim, pelo menos, é bom que o pessoal está vindo, está vindo e está vendo, e aí acredito, eu acho que para mim foi bom demais, entendeu? Agora, para o Dan, não, o Dan, eu acho que está, é ruim, porque ele está até com raio de nojo aqui da casa, né, até que se falou que a família nossa quer muito, é vagabundo, que o pessoal estava aí engordindo o pessoal, mas fazer o quê, né, ele tem boca, falou o que quer, né. Por muitos anos, o senhor hoje mora há quanto tempo aqui na cidade de Verdelândia? Aqui, acho que tem mais de 50 anos, tem? Tem. Mais de 50 anos, eu nunca tinha vindo, a primeira vez foi agora. Eu já vi, assim, o pessoal sempre falava que tinha, desde agora eu nunca vim, a primeira vez foi agora. Mais de 50 anos, né, o morador Dal mora aqui em Verdelândia, vocês percebem que também daqui dá para ver as imagens da serra, né, vocês estão vendo agora as nossas imagens, né, e a primeira vez que ele está vendo a imagem da santa, né. Há 45 anos, o padre também afirma que apareceu essa imagem. Você também já ouviu falar isso? Do padre? Isso. Já, 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 antigamente falando. Aí eu vim falar assim, mas... Aí eu vim, tá, mas eu vim, tá, mas eu vim, né, eu nunca tinha vindo, então eu estava naquela, eu vivi, e eu estava na minha, né, que é... Muita gente tem um pensamento, assim, qual foi o seu sentimento quando você viu essa imagem da santa? Ah, assim, foi bom, e me estando que eu fiquei com medo, né, eu deu aquele frio, assim, mas foi no momento que meu sobrinho chegou, né, aí eu fiquei mais, deu uma corajinha, mas no início eu fiquei com medo, bacarão, deu frio, recado. Mas não foi bom, não. E fala assim, foi bom, foi bom ter vindo, mas a gente fala assim, mas... A gente tem que se pedir, né, sozinho o cara fica meio assustado, né, ainda bem que ele chegou rápido, né. Muita gente que está vindo aqui na serra, eles afirmam ver Nosso Senhor de Fátima, Nosso Senhor Aparecida, Nosso Senhor da Glória. Qual é a santa que realmente está vindo lá na serra? Ó, no, assim, quando ela está saindo, eu vejo ela como Nosso Senhor Aparecida. Aí depois que ela vai transformando, eu vejo ela de outro jeito, né, mas eu, quando eu vejo assim, nunca aparecia. E quando assim, no final, eu vejo como Nosso Senhor da Cicatriz também. Essa é a que eu vejo. Mas o pessoal vê de outra forma, entendeu? Mas eu vejo dessa forma. Você acha que depois que apareceu, teve essa aparição aqui da santa de Nosso Senhor Aparecida, os fiéis aqui do município de Verdelândia, teve mais fé? Não é todos, não, mas a maioria tem. Mas é tanto que o pessoal de fora, acho que tá tem mais. Isso aqui é o próprio saldo aqui do Verdelândia, né. O pessoal daqui é só se pegar pra... Muitos deles aqui, pra ver, tem que pegar pra acreditar. Não é todo, mas a maioria daqui, viu, sempre tá. Estamos aqui também com o Gabriel, ele que estava no momento em que seu Dal, né, o Orestes, que viu a primeira imagem, ele é protagonista, né, que viu a imagem da santa aqui em Verdelândia. Gabriel, como é que foi pra você? Ah, foi bom, né, porque assim, aí trouxe mais fiéis pra ver a santa lá. Nós voltamos a frequentar a igreja, eu gostei bastante de ver a santa lá. Por muitos anos as pessoas, algumas pessoas afirmam que é o sol, o reflexo do sol. Você acha que há uma possibilidade de ser o reflexo do sol, o Seu Dal? Não tem, porque hoje, ontem e hoje, tá chovendo, não dá até muito vídeo hoje. Então não tem nem como só falar que é reflexo do sol. Isso é uma coisa que ela mostrou pra todo mundo ver agora que não tem nada a ver com reflexo do sol. Quando tá chovendo, nublado, hoje, no meio-jeito, a gente foi lá e veio, entendeu? É o que eu falo, pô, isso é muito difícil pro pessoal, né? Às vezes uns acreditam, outros não, mas o que foi hoje, tudo, eu tô acreditando, sim. E é verdade. Estamos exclusivo com o Seu Dal, ele que viu a primeira vez da imagem da santa. Hoje nós estamos nublados, estamos aqui em Verdelândia, né, hoje que é dia 26? Hoje é 26. 26 de janeiro de 2020 e vocês percebem que tá, né, nublinando aqui, nesse momento, chovendo, né? E a gente ainda, muitos fiéis, viu a santa, hoje, né? A partir do mesmo horário que foi falado. Gente, então sol é impossível ser sol. Então realmente é a imagem Nossa Senhora Apreciada. Gabriel, e pra você que é tão novo, como foi pra você? Ah, eu gostei bastante, muito, assim, agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ver, porque nem todos que vão lá ver, né? Verdade. Isso é um detalhe. Muitas pessoas vão lá, estão presentes e não veem a luz. No momento que a gente tava gravando, no dia 29 de dezembro, muitas pessoas estavam em cima da gruta e na hora apareceu a luz e não viu ainda. Como que poderia ser isso, né, Seu Dal? Então, isso é uma coisa, assim, que, olha assim, se fosse pra gente ver ela de perto, acho que aparecia ali naquele pátio, então não vê, né? Então, se ela aparece lá de cá, em vez de cá, é por causa que a gente pode chegar perto, né? E todo mundo tem esse poder de onde chegar perto, sabe, né? Foi assim, então, o líder comenta da cena agora, né? Eu gostei pra caramba disso. Verdelândia, 26 de janeiro de 2020, Sueli Teixeira. Estamos aqui também com o prefeito de Verdelândia, Jarbas, mais uma vez, né? A gente entrevistamos ele no dia 29 de dezembro e hoje, dia 26 de janeiro de 2020, mais uma vez. E nós estamos aqui exclusivo com o Dal, ele, o protagonista que viu a primeira imagem da santa na serra. Prefeito, como que é pro senhor também estar recebendo, igual nós fizemos também a primeira pergunta, né? Essa imagem, hoje, com grande execução aqui na cidade de Verdelândia, várias pessoas, vários turistas aqui no município. Pra nós, como eu te falei, primeiro eu gostaria de agradecê-la, né? Parabenizá-la pelo trabalho e por estar dando a cobertura total aí nas aparições aqui, né? Da santa aqui na serra. Pra nós é motivo de muito orgulho, sabe? Assim, estamos sendo abençoados, né? Hoje com um dia chuvoso também. Gostaria aqui de agradecer e parabenizar Dal e Gabriel, né? Que foram as primeiras pessoas que viram, né? E tiveram essa tranquilidade pra falar com as pessoas das aparições sem alarde, sem outras intenções. Ou seja, de bom coração que eles fizeram isso. E pra gente é motivo de muito orgulho, ainda mais cedo que nós estávamos conversando. E graças a Deus as visitas continuam, as pessoas continuam visitando, né? As aparições, elas têm continuado. Então, pra nós é motivo de muito orgulho aqui no nosso município. Muitas pessoas afirmam que era reflexo do sol. Mas hoje nós estamos vendo que nós estamos nublados, né? E hoje, a partir das 11h20, ela realmente apareceu a imagem da mesma forma. Isso mesmo, né, perfeito? Isso, boneca. Você tocou num ponto importante. Algumas pessoas, né, querendo, né... Talvez pessoas que não tenham fé e tal, a gente respeita as opiniões. As pessoas falam que isso é um reflexo do sol. E você deu um exemplo muito claro. Hoje nós estamos num dia chuvoso, um dia nublado. E as pessoas que foram lá hoje, muitas pessoas, como você viu, continuam vendo essa luz, essa tocha, né? De iluminação. E aí, onde nós temos as aparições da nossa santa. Então, vamos aqui finalizar. Ele que é o protagonista, né, que viu a primeira imagem da santa, o Dal. Ele é conhecido como Dal aqui em Verdelândia. O nome dele é Orestes. Mas, Dal, pra você finalizar, pras pessoas que estão nos ouvindo, qual que é a mensagem que você traz pra isso com essa, né? Porque você foi o escolhido. Como tá sendo pra você? Ah, foi bom demais, né, porque chega a desaparecer uma imagem dessa aqui, igual o Dal falou, foi bom pra Verdelândia, né, que às vezes só tá muito passando pessoas aí que tem muita maldade, vendo as coisas, agora 2020 pode melhorar pra gente, né? Tem um dia bom pra nós, todo mundo.